Não sei o que você fez ai, mas a gente ia falar que era um bug Opa, fragmento de titanita, isso que eu preciso Tem aqui dificuldade, não tem dificuldade de Dark Souls O jogo fácil desse vai ter dificuldade Isso é louco, dois caras do Soler, só vamos Esqueleto pra porra Gente, ou, 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 ou Ei, para com isso Meu Deus, para com isso Caralho Parceiro Gente Vai cair a ponte, eu vou morrer Não Eu estou vivo Meu Deus Eu não acredito que estou vivo Eita porra De novo esse bicho Ah, você nem vem, você nem vem Puta, matou meu parceiro ali Vem Vem rapaz Ih, rapaz, tem esqueleto pra caralho aqui Ai Nossa O cara tomou hit, olha O nível de atravessar o terreno que esse jogo tem Vem Vai esqueleto Você quer brincar comigo rapaz? Logo eu Shazam Do Dark Souls Pois lide com isso Shazam 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 Oh, meu Deus Ele sobe escadas Ele sobe escadas Ficou preso ai? Ah, tá Se é bom, desce Meu parceiro me abandonou, meu parceiro me abandonou Bata nele Bata nele, rapaz Bata nele Briga com esqueleto, briga com esqueleto, briga com esqueleto Uh, 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 uh Shazam Ele tá meio bugado em quem atacar Vai esqueleto O esqueleto é meu amigo O esqueleto é meu camarada Ah, esqueleto bate muito, parceiro Boa esqueleto, boa esqueleto Caraca, esse esqueleto é meu herói, velho Você é meu herói, cara Por isso você ganha um carinho adicional Vamos, senhores Juntem-se a mim nesta empreitada O que nos aguarda atrás dessa porta Jamais saberemos O que nos aguarda atrás dessa porta É, nada É, eu vou tocar o cálice, hein gente É, tem que tocar o cálice Isso, se afaste Isso, se afaste Show de bola, hein Ah, beleza Onde eu tô? Oi meu chapa E aí cara, tudo bom, mano? Pô, tranquilo, hein Tem que bater no seu precioso aqui Nossa O bicho matou só do encostar nele, velho Então não é nem esse precioso É nem esse aqui E o nosso parceiro foi ali, hein Quebra o precioso Fácil Calma cara, calma, calma Que ele vai... A gente pega ele no erro, a gente pega ele no erro Puta que pariu Puta que pariu Meu amigo Não Esqueleto mal Para com isso Põe a mãozinha aqui Da onde vocês vieram? Mais isso ainda, mano? Pra me preocupar Quebra! Meu Deus, você não, você não Puta que pariu Você não, mano Não, você não, velho Você vai ter que apagar pra caralho, mano Puta que pariu, mano Morre 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 O que é isso? Tá voando uma espaçonave aqui, velho Não dá É muito bicho pra ficar sozinho Nossa senhora Meu Deus, por que a gente joga isso? Por que a gente ficou então? O que é isso? Nossa senhora Isso é bem 存ado Não vejo nada Não vejo nada XBing Bas Agora que fode tudo Agora que fode tudo Porque o bicho se joga aqui Caraca, só foi uma mãozada em mim Plants Sabia que ia dar merda Com o plants Dá mão aqui Não, não faça isso Merda Essa tela é meio infinita Caraca, aí foi brabo Monstro Você Você, ó Deitou Aí foi coragem, hein? Boa, muito bom, mano Eita porra, o que aconteceu? Quero ser que nem ela quando crescer Beleza, agora tem um copo cheio do capeta Eita porra, o que aconteceu? Eita porra, o que aconteceu? Infelizmente o jogo não vai deixar dar um gole, mano Vou dar uma fuçada nesse lugar sozinho, né? Porque eu nem sei onde tem boss Não sei qual é que é o lugar Ah, já tem o fragmento que eu precisava Sai da água, sai da água Sai da água, sai da água Frento Ai, caralho Essa entopeia é água, é tudo Deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar Pô, sai da frente, velho Que isso, parceiro Não tô nem aí o que tem aqui nessa porta Vou matar aquele Ai, vai ter um boss aqui, né, velho Bonito É isso, morri Boa tarde Não pense em fazer isso, rapaz Você é um boss? Antigo rei demônio É, parece ser você Uh, que gostoso Esqueci de botar meu anel de fogo Que eu não sabia o que tinha aqui Para com isso Papai, insta-kill Ok, deixa eu ir para o meu anel de fogo agora Aí a gente vai para o ramo de dois Que gostoso, velho Que gostoso Caraca, quem está batendo 1800, velho Me ensina Como? Tudo isso de dano, velho Esse cara é muito brabo, velho Olha isso Esse dano, cara Queria saber jogar Dark Souls assim Ai, papai Deixa eu usar o Estus 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 Junta 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 Ele vai explodir Puta Que cara Eu sabia o que ia acontecer Mas achei que a gente ia matar antes Vai, rapaz Ele vai explodir Ele vai explodir Sai de perto Sai de perto Sai, sai, sai Sai, sai, sai Nossa, alcance é grande para a porra, parceiro Morra Seu demônio Caraca Meu De prima Velho De prima É nóis Mano Caraca Mano, que jogo fácil, né Pelo amor de Deus Manda um desafio aí